Tem 19, processo 48.500.953.2012.13. Resultado da audiência pública nº 22 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a terceira revisão tarifária periódica da Mux Feldmar e Companhia Limitada, Mux Energia, a partir de 29 de junho de 2013, bem como para o estabelecimento dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor André Pepitonio. Senhor diretores, aqui nós seguimos o processo tradicional de interação com a concessionária e com seu conselho de consumidor num momento prévio ao processamento da revisão tarifária, no caso aqui da Mux. Então, passo aqui para o parágrafo terceiro, que em 27 de março a SRE encaminhou para a Mux e ao seu conselho a proposta de revisão tarifária. As considerações finais foram incorporadas na nota técnica 255 de 20 de junho, que é a que está sendo submetida à audiência pública, ela traz os cálculos da tarifa que está sendo submetida à audiência pública e que também houve essa interação com a superintendência de regulação da distribuição no que diz respeito aos indicadores de continuidade. Esses indicadores foram consolidados na nota técnica 114 de 13 de maio de 2013 da SRD. e que a Procuradoria-Geral da ANEL já conheceu as minutas de resolução que estão sendo submetidas à minuta de resolução contendo o resultado da audiência pública, ou seja, o resultado final do processo tarifário. Passo, então, à fundamentação. A revisão tarifária periódica das distribuidoras consiste essencialmente no cálculo do fator X, conforme determina a subclausula sétima da cláusula sétima do contrato de concessão da MUX, que é o 87-2000, e adicionalmente do reposicionamento tarifário. Então, no que diz respeito ao fator X, o que está sendo definido é um fator X de 2,08%, fator esse que vai ser empregado ao longo dos próximos reajustes tarifários, e lembrando que esse fator X será incrementado no que diz respeito ao componente Q. em relação à qualidade do serviço, que esse componente é calculado em cada momento de reajuste tarifário. Então, o fator X de 0,8% a ser acrescido do Q em cada reajuste, e o reposicionamento tarifário de 1,34%. A esse reposicionamento tarifário de 1,34%, senhores diretores, foram adicionados componentes financeiros de 2,92%, e lembrando também que foram retirados financeiros de 2,64%. Então, essa movimentação que está expressa no gráfico 1, conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 6,91%. Então, a terceira revisão tarifária da MUX, que vai surtir efeito a partir do dia 29 de junho de 2013, ela tem um efeito médio de 6,91%, e eu acho que nunca é demais lembrar que no período de julho de 2012 a junho de 2013, o GPM foi de 4,57% e o IPCA de 6,29%, fazendo uma comparação com os índices inflacionários. Então, para os consumidores de alta tensão, o efeito médio é de 9,40%, e para os consumidores de baixa tensão, onde se insere aí o consumidor residencial, o efeito médio é de 5,05%. Cabe lembrar, senhores diretores, que o efeito tarifário, ele é percebido por cada consumidor, vai depender do seu nível de tensão, da modalidade tarifária, da classe de consumo e do perfil de consumo. Então, nesse sentido, a nota técnica da estrutura tarifária, promovida pela, realizada pela SRE, ela apresenta análise detalhada desses efeitos. No que diz respeito ao fotor X, o componente PD, que o objetivo é estimar os ganhos em potencial de produtividade de uma distribuidora, em função da produtividade média do setor, para o caso da MUX, a proposta é de 1,07%, e o componente T, que busca estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios, para o caso da MUX, a proposta é de 1,01%, uma vez que o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 3,086,000,00, aproximadamente, fora do intervalo de custo operacional estabelecido para a MUX. E o componente Q, conforme já falamos, ele vai ser estabelecido no momento de cada reajuste tarifário em que a empresa vier a passar agora no terceiro ciclo. Desse modo, o fator X, até a próxima revisão tarifária ser empregada, é de R$ 2,08,00, devendo ser acrescido do componente Q. Sobre o reposicionamento tarifário, nós temos que a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado do capital, e tal receita é composta pela soma da parcela A com a parcela B. E, no caso da receita requerida da MUX, é maior do que a verificada, o que explica um aumento de tarifa, um reposicionamento tarifário positivo de 1,34. Na tabela 2, que contém os dados da revisão tarifária, a gente observa o impacto dos encargos setoriais, um impacto de 0,07%, uma transmissão, uma redução de 1,50%, uma compra de energia positiva de 2,66%, isso conduz a um valor de parcela A de 1,23%, e, quando diz respeito à parcela B, o aumento é de 0,11%, e, quando adicionado componente financeiro e retirado componente financeiro, o efeito para o consumidor será de 6,91%. O reposicionamento tarifário, então, é de 1,34%, e ele é composto pelo impacto positivo da parcela A, de 1,23%, e também pelo impacto positivo da parcela B, de 0,11%. Na parcela A, o que chama a atenção, temos os encargos setoriais. A maior parte de redução de encargo foi prevista na Lei nº 12.783, de 2012, ela foi considerada na revisão tarifária extraordinária, e, naquela oportunidade, foi retirada da base tarifária, a RGR, e reduzida a cota de CDE. Embora a CDE tenha passado a cobrir novas despesas, como a conta de consumo de combustíveis e vários subsídios tarifários, houve redução da cota em função de o Tesouro Nacional ter aportado recursos da CDE. E, executando-se a redução da taxa de fiscalização de 0,5% para 0,4% do benefício econômico oferido pelas concessionárias, conforme determina o artigo 29 da Lei nº 12.783, não houve variações significativas no que diz respeito à encargo. Na transmissão, esses custos tiveram um impacto de menos 1,50% na revisão tarifária, sendo que este decremento se deve à redução da tarifa de uso do sistema de distribuição da supridora RGE, que foi relatado recentemente pelo diretor Edvaldo. Na compra de energia, teve um incremento, e esse incremento também diz respeito aos contratos bilaterais e também ao que diz respeito à tarifa praticada pela RGE. Quanto ao valor da geração própria, após a atualização dos valores da base de geração pelo valor definitivo, esta apresentou redução. Esses gráficos denotam isso. Sobre as perdas, com relação às perdas, a nota técnica nº 10, de 2013, ela é elaborada de acordo com a metodologia do módulo 7 do PRODIST, calculou um nível de perdas técnicas na distribuição da MUX de 4,02% da energia injetada. Já no que diz respeito às perdas não técnicas, aquelas que são decorrentes principalmente do consumo irregular de energia, ocasionado por fraudes no meio de dor e furtos, a revisão tarifária é o momento em que se define um nível eficiente dessas. Então, a abordagem adotada pela ANEL para definição desses limites é a de comparação desse tipo de perdas entre as distribuidoras comparáveis. Além dessa análise, é considerado o desempenho da própria distribuidora em relação a anos anteriores, que também pode servir como parâmetro regulatório. E como regra geral, o ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido pelo menor valor entre a meta estabelecida no segundo ciclo e o mínimo do histórico apurado pela distribuidora. No caso da MUX, esse valor foi de 1,73%, que foi referente à meta do segundo ciclo ajustada, conforme o submolo 2,6 do PRORET. A tabela 5 sintetiza o cálculo das perdas. No que diz respeito à parcela B, que é o principal objeto da revisão tarifária, foi bem impactada pela RTE prevista na Lei nº 12.783, que foi implementada no último 24 de janeiro, tratou da parcela A. E agora nós vamos, com as novas regras do terceiro ciclo, fazer a análise da parcela B. Então, na parcela B, ela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende o custo de administração, operação e manutenção da distribuidora. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 25,1%, foi resultante do efeito dos reajustes da tarifa da parcela B, que leva em consideração a variação do GPM, deduzido pelo fator X, e também da variação do mercado da distribuidora, e consideradas as variações da estrutura de mercado. Sobre o custo de administração, operação e manutenção das anuidades, temos que a principal razão para que esses custos estejam contribuindo para o aumento da tarifa da MUX ao fato de que a receita faturada a cada reajuste esteve abaixo daquela que se obteria pela aplicação da correção nos moldes da metodologia do terceiro ciclo. Então, há um pequeno incremento. Sobre o custo anual de ativos, nós temos que, quanto à remuneração de capital, houve redução de 15,4% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, e isso representou um impacto de menos 0,82% sobre elas, em prol da multididade tarifária, e que essa situação é de veio da queda, tanto do WOC, de 1995, passou para 7,5%, que foi parcialmente compensada pelos incentivos feitos pela empresa, o que acarretou em crescimento da base de remuneração líquida em 40,4%, e o gráfico 5 mostra isso. Quanto à cota de reintregação regulatória, houve uma redução de 23% em relação aos valores existentes na tarifa, o que representou um impacto de 0,51% sobre elas. E esse efeito ocorreu devido à sobreposição de dois fatores. Primeiro, a queda da taxa de depreciação de menos 14,7%, e crescimento da base de remuneração bruta inferior ao crescimento da parcela B. E o gráfico 6 ilustra isso. Sobre o ajuste na parcela B, nós temos que, no caso da MUX, à medida em que os investimentos realizados e formados pela empresa, que foram inferiores àqueles valores previstos no segundo ciclo, em praticamente R$ 1,5 milhão, logo o fator X vai ser revisto de 2,10% para 4,8%. E com isso haverá um ajuste de menos R$ 202.455,00 anuais na parcela B do terceiro ciclo tarifário. Isso porque o valor previsto de investimento no segundo ciclo, pela empresa, ele foi maior do que o que efetivamente ocorreu no desenrolar do segundo ciclo. Sobre os componentes financeiros, nós temos que os mais representativos aqui, frisa-se o ajuste decorrente da resolução 243 e a subvenção da CDE. Nesse processo tarifário foi considerado 40% do passivo remanescente decorrente da referida resolução corrigida pelo IGPM. Então tem um passivo que, em decorrência da aplicação da resolução 243, que deve ser quitado com as supridoras. E no caso da MUX, desse passivo está se repassando, nesse momento, 40% desse valor. E com relação aos subsídios tarifários, considerando que o Decreto 8.020 de maio de 2013 inseriu o artigo 4B no Decreto 7.891 de 2013, autorizando o repasse antecipado de sete meses dos recursos de que tratam os incisos 7 e 8 do artigo 13º da Lei nº 10.438, relativo ao exercício de 2013, diante disso, no atual processo tarifário, os descontos permaneceram fora da estrutura tarifária e foi mantido no cálculo o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecido na Revisão Tarifária Extraordinária de 2013, que foi de menos R$ 1.234.000,00, de modo a preservar o equilíbrio. Outro ponto que merece destaque diz respeito ao dispositivo da resolução normativa 549, que estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo for superior a 3% na revisão tarifária e a 8% no reajuste, ou o saldo da CVA Energia e da CVA em cargos de sistemas for superior a 2% a receita econômica apurada no processo tarifário. E considerando, no caso da MUX Energia, o efeito tarifário médio do processo de revisão superou o limite previsto na resolução para que diz respeito à revisão tarifária. Logo, o saldo de CVA de Energia comparado apurando nesse processo tarifário foi de R$ 29.968,00, que corresponde a um aumento tarifário de 0, que corresponderia a um aumento de 0,21, que como esse recurso veio da CDE, a tarifa deixou de ser onerada em 0,21%, pelo fato de ser coberto com recursos da CDE. Sobre os indicadores de limite DEC e FEC, a gente observa que a concessionária possui valores regulatórios já baixos e também apura valores muito baixos. No ano de 2012, apuração de DEC de 2,69 horas. Nós estamos aqui em um padrão de excelência quando comparado a níveis internacionais. Isso não é uma dificuldade na área de concessão da MUX. Inclusive, tive presente, conduzindo a audiência pública, revisão tarifária na sua área de concessão, e não houve nenhuma reclamação no que diz respeito à qualidade do serviço de energia. E esse gráfico representa bem o porquê não houve. E a proposta aqui, mesmo a empresa apurando valores baixos, é dar o sinal de eficiência e a gente vai ter uma tolerância regulatória para o DEC de 13 horas, passando para o final do terceiro ciclo para 9 horas. e no que diz respeito ao FEC de 11 interrupções e no final do ciclo de 8 interrupções. Fundado nos fatos aqui relatados, no que consta nos autos do processo 48.500.000.953.2012.13 e 48.500.000.5963.2012.37 voto pela aprovação dos resultados abaixo detalhados da terceira revisão tarifária da MUX. Então, o efeito médio ao consumidor de 6,91, decorrente de um reposicionamento tarifário de 1,34, pelos componentes financeiros de 2,92 e pela retirada de componentes financeiros e reajuste anterior de 2,64. Componente PD do fator X de 1,07, componente T do fator X de 1,01 e referencial regulatório para as perdas para o período de 2014 e 2016, sendo de perda técnica sobre a energia injetada de 4,02% e perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão de 1,73%, que é o parâmetro regulatório. E emissão de resolução autorizativa, o qual fixa o limite dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 e 2017 a serem apurados na área de concessão da MUX. Então, o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico e o diretorito decidiu por aprovar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da MUX Energia, que conduz ao efeito médio ao consumidor de 6,91%, componente X de 2,08, PD mais o T, referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes de 2014 a 2016, de perdas técnicas de 4,02% e perdas não técnicas de 1,73%, e os limites DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. próximo item. E aí